Realmente isso vai fazer efeito ali na diferença do voto, essa queda no preço dos combustíveis? Essa é uma questão que está sendo debatida entre os especialistas e eu tendo a achar que sim, que isso tende a favorecer o Bolsonaro, não sei se muito, não sei se pouco, mas acho que tende a favorecer sim. A gente tem um cenário parecido em 2020, quando teve no final do ano o Auxílio Brasil, que proposto por R$ 200 pelo presidente e pelo Congresso por R$ 400, que não teve muito efeito nas intenções de voto do presidente. Porém agora o cenário é um pouco diferente, porque a artilharia está mais pesada. Você tem aí essa mudança da lei, do percentual de CMS a ser cobrado em combustíveis, que diminuiu o preço dos combustíveis em todo o país, não diminuiu num patamar muito grande, está ali em torno de 10%, 15%, mas é visível, a gente tinha o combustível, a gasolina, por exemplo, acima de R$ 27 e hoje no patamar de R$ 6 ou R$ 5 e muitas coisas, próximo a R$ 6. E você, se aprovada essa PEC, que está em vigência, são R$ 40 bilhões a mais do orçamento em auxílios. Agora, Isabela, tudo isso vai depender de como o governo vai manejar a narrativa do governo em relação a isso. Tem pontos positivos, a queda do preço dos combustíveis é visível, qualquer volta de carro que você dá é visível. Agora, o eleitor precisa entender que isso foi uma ação do presidente da república. Será que o eleitor tem essa percepção de que essa foi uma ação do presidente da república? E uma segunda questão é que esses preços dos combustíveis e se aprovado a elevação do Auxílio Brasil e a criação de outros auxílios a partir da proposta de emenda à Constituição, isso tudo vai durar até dezembro deste ano. Será que o eleitor vai ver que é isso que foi possível ser feito ou que isso foi feito apenas por uma questão eleitoral, pensando nas urnas? Então, a história precisa ser contada. E a gente precisa ver como que o Bolsonaro vai contar essa história, como que os seus adversários vão contar essa história e qual o argumento que pega melhor o reitor eleitorado.